Oi, pessoal! Aqui é a professora Simona Eleutério, e hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz o ponto arroz no crochê. Vou usar para confecção o barroco Max Collar e agulha para crochê número 3,5. Inicio fazendo múltiplos de dois, aqui eu fiz, pulo a primeira, a segunda e faço um ponto alto duplo. Faço duas laçadinhas na agulha e trabalho o meu ponto. Próxima correntinha, um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto alto duplo. Próxima correntinha, um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto alto duplo. Vamos intercalando por toda a carreira. Um ponto alto duplo, um ponto baixo. Um ponto alto duplo, duas laçadinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Quando eu chegar ao final da carreira, inicio a próxima, invertendo a posição dos pontos. Terminei com um ponto baixo, viro o trabalho, faço quatro correntinhas que correspondem ao ponto alto duplo. E onde eu tenho o duplo, faço um baixo. Onde eu tenho o baixo, faço um duplo. Onde eu tenho o duplo, eu faço um baixo. E assim, nós vamos invertendo e vai se formando esse desenho que fica bem bonito, com esse relevinho, parecendo o ponto arroz do tricô. Bem, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. E você que ainda não curtiu a página Fãs da Professora Simone no Facebook, curta para receber muito mais novidades. Tchau, tchau! Fãs da Professora Simone no Facebook,